O poder do recomeço O ser humano não é a mais forte das criaturas, não é a mais rápida e não é tampouco a maior ou a menor. Pode ser facilmente atingido e ferido, é extremamente vulnerável às mudanças de temperatura e nunca aprendeu a viver em paz com o seu vizinho. Mas, aprendeu a criar, implantar e desenvolver ideias. Mais ainda, o ser humano aprendeu a aprender com outro ser humano. Trabalhar juntos. A maioria das pessoas não sabe de sua própria capacidade. Não avaliam seus talentos e sua própria força. Por não conhecerem a si mesmas, por não se dedicarem a uma realização, não conhecem o verdadeiro sabor da vida. Você, que agora está aqui, ouvindo esse áudio, decidiu que rumo dará as suas experiências de vida. Por causa dessa decisão, tudo pode mudar. E ao seguir essa decisão diretiva, faça com toda a força, com toda a dedicação, compromisso e empenho de que você é capaz. Você pode mudar sua vida hoje, se estiver consciente de seu potencial e desejar ter poder sobre esse potencial, desenvolvê-lo e dominá-lo. O que o espera é um treinamento com estratégias motivacionais de ponta, dentro de uma visão inteiramente nova no tratamento do potencial humano, para atender as necessidades de jovens, homens e mulheres para o século XXI e para o Brasil atual. Vivencie esse treinamento e saiba como refinar seus pensamentos e torne sua busca mais realizadora e eficiente. O propósito desse treinamento, inteligência emocional, o poder do recomeço, é capacitá-lo a reaprender, desaprender e aprender o novo. Aprender a ser, aprender a fazer, neuroplasticidade do cérebro, poder pessoal, inspiração e motivação para toda uma vida. Aprender a ser, aprender a ser, maior destinado para fazer, perambiante do cérebro, poder São,